Hoje foi um dia muito importante na cidade de Ibirité. Foi realizado no clube Itapuã um jogo beneficente com ex-atletas oficiais do clube Atlético Mineiro e do Cruzeiro Esporte Clube contra o Boa Esperança Futebol Clube, que ganhou de 6 a 4. A abertura do evento foi com um jogaço de futebol feminino entre Penhoral contra o time Pena de Ouro, que terminou com 6 a 1 para o time do Penhoral. Várias lideranças que estiveram presentes no evento reconheceram. Ibirité foi privilegiado com esse evento, pois várias cestas básicas foram montadas com os mantimentos que os participantes entregaram na entrada do evento. Hoje um grande jogo aqui no clube Itapuã, encontro de amigos, um grande amistoso, um jogo beneficente, que é mais importante ainda, cada vez mais, a brilhantando o futebol e a R2 News marcando presença aqui no clube Itapuã, parabenizando o Thiago, o grande Claudinho também, que faz um grande trabalho junto ao Boa Esperança. Primeiro agradecer a toda a comunidade de Ibirité por ter participado desse evento, um evento no qual quem ganha é a comunidade, um evento solidário. Agradecer ao Reinaldo também por estar cobrindo o evento com a gente aqui, Daniel Fotos Esportes e todos os nossos colaboradores, no geral, o Willis do Várzea na TV, toda a equipe da TV Alterosa que cobriu esse evento, que tem como objetivo a solidariedade. Muito obrigado pela presença de todos, o evento transcorreu tudo normalmente e quem sai ganhando é a comunidade de Ibirité. Para mim é muito importante estar nesse evento beneficente, para poder estar ajudando as pessoas. Eu sei que esse 1kg de alimento que estamos arrecadando aqui hoje vai fazer toda a diferença para as pessoas que não possuem nada. Olá pessoal, Daniel Sérgio, bom dia para todos aí. Estamos aqui hoje no Clube Itapuã participando do evento fantástico, um evento bacana, um evento solidário. E para mim é muito bom estar aqui, eu acho que a gente tem que estar a todo momento praticando a solidariedade. Estamos aqui no Clube Itapuã prestigiando, apoiando o evento organizado pelo meu amigo Tiago do Boa Esperança. Uma figura sensacional, um jovem, promissor, organizando esse evento com cunho social para arrecadar alimento, para doar para as pessoas mais simples, humildes, que estão precisando. Estamos passando por grandes dificuldades aí no nosso país. Quero parabenizar você, Tiago, por essa iniciativa de organizar esse evento. E como entrada, poderia estar cobrando ingresso, mas você não está cobrando, você está cobrando um quilo de alimento não perecível para poder doar para as pessoas mais necessitadas. Parabéns por esse evento maravilhoso, parabéns aos atletas que estão aí nos prestigiando. Um grande abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus. Oi, eu sou a Aís, estou representando a Escolta Proteção Veicular e nós estamos muito felizes de fazer parte desse evento que é muito importante para a sociedade. Bom dia, pessoal! Aqui é a turma da Max Conectado, presente aqui nessa ação beneficiária, que é muito importante para a comunidade, trazendo um quilo de alimento aí para quem está passando dificuldade nessa pandemia. E nosso time da Max está aqui presente, ajudando essa parte aí que é muito importante para todos nós, viu galera? Um abraço, um beijo, muito obrigado e vem para a Max! Vem ser Max! Bom, aqui é Paulo Roberto Prestes, vem cá, senhor Joraudi. Estamos aqui fazendo esse jogo beneficente aí para ajudar a galera aqui de Ibirité, aqui no Clube Itapuã, junto com o Thiago aqui do Boa Esperança, né, Serginho? Sempre muito prazeroso a gente fazer um evento desse. É, para a gente é uma felicidade muito grande estar aqui em Ibirité, né, aqui no clube, fazendo esse jogo beneficente, onde a gente está aqui para ajudar outras pessoas e a gente fica feliz de participar desse grande evento aqui. É, e muito legal, a turma sempre comparece e com certeza a gente abraça a causa com todo carinho, com todo respeito. Meu nome é Daniela Silva, estamos aqui no jogo beneficente, no Itapuã. Acredito que esse evento vai contribuir muito aí para a região de Ibirité e o que a gente puder estar fazendo aí para ajudar, agregar e compartilhar o nosso time, Penharol de Sarzedo, estamos aí com toda a força, ajudando sempre. Olá, gente, meu nome é Jussara Rosano, sou atleta do Pena de Ouro. É um prazer enorme estar fazendo parte desse evento beneficente. O Thiago está de parabéns, contribuindo com esse evento para a cidade de Ibirité. Fala, galera, eu sou o Ângelo. E eu sou o Ângelo, tudo bem, gente? É isso aí, nós estamos aqui nesse evento maravilhoso, promovido pelo nosso amigo Thiago, aqui do clube Itapuã de Ibirité, que fez esse evento solidário, esse futebol solidário, então a gente fica feliz, né, em ter um cara como o Thiago, que está aqui representando Ibirité, a gente também fica felizíssimo, não é isso, Anjo? Está fazendo parte desse evento solidário. É isso aí, galera. Que mais pessoas possam abraçar causas assim, pois sem sombra de dúvidas, quem ganha é a população. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente. E aí E aí E aí Obrigado.